A ROTINA PARA A FÉ DE ARREBATAMENTO A única coisa que temos que superar agora é uma fé suprema daquilo que temos. Algo que você não pode ter essa fé até que saiba perfeitamente o que está fazendo. Quando você entende como você caminha, você apenas diz bem estou indo para casa. Eu vou sair e ligar o carro. Isso tudo é um ato de fé. Amanhã vou te encontrar em certo lugar. Isso tudo é um ato de fé. Porque você acabou de fazer assim. Porque é uma rotina normal com você. Bem, é assim que são as coisas de Deus. Depois de confiar nele e observá-lo fazer tantas coisas até que se torne uma rotina normal. E essa é a condição que eu acho que a Igreja estará pouco antes da vinda do Senhor. Portanto, o arrebatamento acontecerá dessa maneira. Será apenas uma rotina regular de seguir as Escrituras e os planos de Deus. Amém. Tchau.